Bom, esse sou eu. Não que em algum momento eu estivesse escondendo meu rosto, eu posto várias fotos minhas lá no Twitter, mas enfim, é que eu não acho muito pertinente ficar me mostrando nos vídeos, eu acho que da forma como eu faço fica bem mais dinâmico, mas esse aqui sou eu no caso. O importante é que nós batemos a meta de mil inscritos aqui no canal. E assim, faz uns 10 meses que eu comecei a postar vídeo, é verdade, mas se você for dar uma olhada naquela aba sobre no canal, você vai ver que a minha conta foi criada em 2010. Essa conta foi criada quando eu era criança, eu tenho 23 anos, mas na época eu tinha 11. Só que o canal como você vê hoje foi criado só há uns meses. Eu sempre fui um cara normal, um ghost que gostava de acompanhar alguns canais, e nem só canais de games, canais de música, canais de política, de artes marciais, etc. Mas a questão é que 2021 foi bastante zoado pra mim e pra minha vida. 2020 tinha sido uma pancada atrás da outra, mas foi em 2021 que eu realmente senti essas pancadas. Então eu comecei a fazer uns vídeos sobre o meu jogo favorito, que é Sonic. Então vocês apareceram, a gente fez muitas amizades nos comentários aqui no YouTube, nas lives, amigos que também fazem vídeos no YouTube, a galera do Twitter, do Discord, enfim. Então quando eu vi, eu tinha uma comunidade de pessoas bem diversificada. Inclusive aqui no canal tem gente que, de todas as idades, sabe? Tem adolescente de 15, 16 anos, tem cara de 30, 35, que gosta da SEGA, do Sonic. Tem muita menina aqui no canal, tem menino. Tem muita pessoa de 20 e poucos anos que nem eu, enfim. Mas acima de tudo, eu acho que todo mundo aqui é ligado a certos valores que nós carregamos, de uma forma ou outra. E quando você para pra pensar, o conteúdo que eu faço aqui é bem atemporal. Não é tipo uma notícia que daqui a uma semana o vídeo já pode ser descartado, porque já não tem mais utilidade prática, tá ligado? Os vídeos que eu faço podem ser assistidos a qualquer ano, a qualquer momento. Inclusive eu montei um canal pra isso mesmo, sabe? Pra pessoa ir maratonando todos os vídeos, pra ter uma experiência única aqui no canal. Esses vídeos, querendo ou não, são uma forma de registro que eu tenho das coisas que eu gosto, amo, jogo, séries, quadrinhos, etc. São coisas que eu amo e eu queria deixar registrado aqui a trepa pra posteridade. E o YouTube mesmo não é lá muito fã do meu conteúdo que eu faço. Meus vídeos são lotados de palavrão, lotados de temas polêmicos, mas é o meu jeito de ser, não adianta. Isso não vai mudar, até porque cara que é um bosta na vida pessoal, mas fica pagando de bom moço certinho aqui no YouTube, tá cheio, né? E bom, saiba que é você que faz esse canal crescer, que dá força aqui dentro do YouTube, porque cara, é você que tá aí. É você que tá aqui agora me assistindo, que acompanha todos os meus vídeos. Porque você sabe, né? Tipo, o meu maior orgulho aqui no canal é ter juntado uma galera que não tem frescura, eu falo palavrão pra caralho mesmo, eu tenho minhas opiniões, vocês sabem disso, sabe? Eu nunca precisei ficar aqui me justificando, ai meu Deus, olha gente, é só minha opinião, ai cada um tem a sua, mano. Se sou eu que tô falando, é claro que é minha opinião. E muitos de vocês discordam sim, comentam aqui no canal, e tá tudo bem, tamo aqui pra conversar mesmo, tá ligado? Tamo aqui pra isso. A gente tá falando de joguinho de videogame, quem em sã consciência ia ficar brigando por causa disso, né mano? Tinha que ser bem maluco, bem otário pra fazer isso, né? É, a resposta pra isso é mais melancólica do que você imagina. Daqui a pouco eu vou pra faculdade, agora é de noite, né? E é aquela coisa, as pessoas lá fora não curtem exatamente os jogos que eu gosto, as coisas que eu curto no âmbito de game, saca? Então eu não costumo conversar muito sobre isso com a minha galera e tal, mas aqui no canal eu posso me expressar pra quem quer ouvir sobre isso, e pra você aí também, você pode se expressar também da mesma forma que eu. E sabe, é muito louco isso de eu estar com a mesma conta desde criança. Eu cresci com caras que falavam de games aqui no YouTube, e ao longo dos anos eu fui tendo uma adolescência bem conturbada. E aqui eu tô hoje. Eu vivi muita coisa. Eu aprendi muita coisa. E hoje eu tento passar pras pessoas um pouco disso. Eu sei que eu sou marrento, às vezes eu posso ser agressivo, enfim, mas é o meu jeito de ser, não adianta. Eu mudei muito com o passar dos anos. Eu diria que eu amadureci desde os meus 16, 17 anos, sabe? E com 23, eu posso dizer que eu tô começando a virar homem, realmente. A vida adulta é dura, é verdade. Mas eu posso dizer que a adolescência, às vezes, consegue ser pior ainda. É o momento em que a gente se sente sozinho, perdido, se envolvendo em muitas brigas, seguindo caminhos que só levam a sua própria destruição. E muitas vezes, sem poder confiar em ninguém, enquanto você tá tentando descobrir quem você é. Mas você vai descobrir isso. Você vai achar quem você é. E se depender de mim, eu tô aqui pra te ajudar sempre. Da forma como eu queria que alguém tivesse me falado na época. Tivesse me dito que tá tudo bem ser diferente, e que é isso que te torna especial. E uma coisa eu tenho certeza. Todo mundo que tá aqui no canal é um pouco diferente. Todo mundo aqui é um pouco peculiar, sabe? E tá tudo bem, porque é isso que faz nós sermos quem nós somos. E sabe, agora eu tô aqui, batalhando, acordando cedo pra caralho, indo pra faculdade, tentando construir a minha vida. E nisso eu consigo um tempo pra fazer os meus vídeos também. E é muito louco pensar que eu criei essa conta em 2010, e eu tô aqui hoje. Até hoje. E se em 2022 eu ainda tô aqui, imagine como é que vai ser daqui a uns 10 anos, 12 anos. Imagine como é que vai ser o futuro, sabe? Eu sempre quis construir uma família, ser pai. Meio que é um sonho pra mim. Uma menina, principalmente. Eu queria ter uma filha um dia. Enquanto a galera aqui no canal podem ficar tranquilos, porque a não ser que aconteça alguma coisa, eu sempre vou estar aqui com vocês. Muitos me chamam de Lobo Azul, mas meu nome verdadeiro é Davi Escuarize. E eu tenho 23 anos. E eu sou alguém que tô aqui pra lembrar vocês de serem livres. Sempre. De nunca deixar alguém tirar a liberdade de vocês serem quem são. E vocês lembrarem sempre que vocês precisam estar dispostos a lutar por isso. Porque vale a pena. Essa luta, essa batalha, vale a pena. Lute pela sua liberdade. Liberdade de ser quem você é. Lute pela minha vir 이게... Lute pela sua liberdade. Liberdade de ser quem você é. Sim, virando pela sua liberdade de jest. Não podía viver aqui. É isso aqui vocês são amigos. Então aí, sim. E aí eu sei. Ponto. 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 Oh, eu posso ir à nyquil etro. summer σε esse vídeo e você deve estar lá. E aí, eu soup reliefando.